Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje irei falar a respeito da conta mais cartão digital da COIN. É isso mesmo galera, se você ainda não ouviu falar dessa conta, fique comigo até o final desse vídeo que vou te mostrar o novo cartão digital que está aprovando muito, ok galera? E o mais interessante é que o limite é liberado na hora se você for aprovado. Quer saber mais? Então vem comigo, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Vou deixar na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas, inclusive o link aí para abrir sua conta digital da COIN. E se você não participa do nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Lá tem várias pessoas e com certeza uma delas pode estar te auxiliando a tirar sua dúvida a respeito de contas digitais, empréstimos, cartões de crédito e muito mais. Com certeza se você participa desse grupo, você será bem-vindo e muitas dúvidas serão sanadas. Então sem mais enrolação, vem comigo conferir mais sobre o cartão de crédito da COIN. Bom galera, como vocês podem ver, já estou aqui no aplicativo da COIN e para baixar, vou estar deixando o link na descrição desse vídeo, você pode baixar no seu smartphone e também através do seu computador, você pode estar tendo acesso ao aplicativo. E para fazer seu cadastro, pessoal, é muito fácil, muito simples, tá? Primeiramente você vai baixar o aplicativo no seu celular e em seguida tem a opção já sou cliente ou quero me cadastrar, no caso aqui é a segunda opção. E após você clicar em quero me cadastrar, você vai informar o seu CPF e nas próximas telas você vai estar informando aí desse nome completo, nome da sua mãe e também o seu endereço, ok galera? E logo após preencher seu cadastro, provavelmente o limite de algum de vocês vai estar zerado, mas após você cadastrar sua selfie, selfie de segurança, provavelmente vai estar com limite de crédito disponível, ok? E aqui eu vou entrar no meu aplicativo. Bom pessoal, como eu já fiz meu cadastro aqui no aplicativo da COIN e também já fui aprovado no cartão de crédito, vou mostrar para vocês qual foi o limite inicial liberado e como fazer para estar utilizando esse limite nas suas compras online, ok? Lembrando que a COIN e não disponibiliza o cartão físico, apenas o cartão na versão virtual para você comprar nos sites em até 12x. Vou estar logando aqui juntamente com vocês na minha conta. Bom pessoal, aqui ele mostra o limite disponível, né? Vou clicar aqui para mostrar para vocês, aí vocês podem observar que o meu limite inicial disponível foi de R$650,00. E aqui abaixo, galera, ele fala o seguinte, gerar novo cartão, né? Como eu falei para vocês, esse cartão é disponível apenas na versão virtual. E aqui tem a opção gerar novo cartão virtual, né? Aqui vai ser gerado o número do seu cartão e também o CVV, que é aquele código de segurança de três números. Aqui tem a opção próximas parcelas. Se você já tiver comprado, né? Você pode acompanhar quais são os valores aí das parcelas a serem pagas. Aqui tem também as suas últimas compras. E mais aqui abaixo tem dúvidas frequentes, né? A respeito da conta e do cadastro. Tem a opção cadastro, selfie documentos, cartão, saque, senhas e também algumas funcionalidades do aplicativo. E aqui abaixo, pessoal, no menu do rodapé, tem a opção home, né? Que é essa que nós estamos olhando. Tem a opção compras. Você ainda não fez compras, né? No caso, eu abri recentemente essa conta, porém não fiz ainda nenhuma compra. E mais à frente tem a opção comprar. Apenas uma compra, continuar ou pular, né? Eu posso estar comprando aí ou pulando para eu ver o que ele vai me falar mais adiante, né? Aqui ele fala qual o valor da sua compra. Seu limite é de R$650, né? Então eu posso estar comprando aí até R$650, tá, pessoal? Aqui eu posso estar informando o valor. Se eu colocar mais que isso, não vai ser aprovado, né? Por conta do limite. Vocês podem ver aí, coloquei R$700. E ele fala o seguinte. Esse valor é superior ao seu limite disponível. Insira um valor menor para poder continuar. No caso, eu tenho que botar, né? O limite de até R$650. Aqui ele informa que esse não é um cartão de crédito comum. Mas aqui à frente. Um dia de validade. No caso aí, cada compra que você fizer na internet, é gerado um número diferente aí no seu cartão virtual, ok, galera? Compre à vista. O pagamento da compra deve ser feito à vista na loja escolhida. A quantidade de parcelas com a COIN é definida aqui em nosso aplicativo. Aí você pode clicar aqui em quer um cartão temporário, né? Para você fazer suas compras. Aqui mais na frente temos a opção cartões. Você ainda não possui cartões. Quando você gerar algum cartão, ele aparecerá aqui, né? Então você tem a opção aqui de gerar novo cartão. E mais adiante tem a opção menu. E na opção menu você confere aí os seus dados, né? Se está tudo ok, se você quer alterar alguma coisa. Tem a opção segurança, né? Para alteração de senha. Tem a biometria, né? Onde você pode estar habilitando sua biometria. Notificações. E termos e política de privacidade. E mais abaixo você tem a opção me ajude. E por fim a opção encerrar a conta, né? Se por um acaso você tiver aberto essa conta e não tiver gostado, você pode estar encerrando a mesma. Bom galera, esse é o aplicativo da Coin e o cartão digital também. Onde é gerado de forma online, tá? Esse cartão infelizmente não conta com a versão física. Você pode estar gerando o seu cartão virtual e fazendo suas compras nos melhores sites do Brasil. E parcelando em até 12 vezes sem juros. É uma ótima opção, né? Para quem gosta de comprar online. Através da internet. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E me conta também se você já conhecia esse cartão. Ou se você já solicitou o mesmo. E qual foi o valor do limite liberado para você. Deixe aqui nos comentários, ok? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. E lembrando pessoal que após abrir sua conta na Coin. Você não vai passar aí dias, meses, semanas esperando a liberação do seu limite, tá? O limite é liberado na hora. Se você for aprovado. Então, essa é uma das principais vantagens de ter esse cartão digital. Se você gostou, deixe aqui abaixo seu like. Se inscreva no canal. E ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aproveita também e participa do nosso grupo de WhatsApp. De forma totalmente gratuita. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal